O indiano chegou e nós homens merecemos nos vestir bem, né? Eu tô aqui ao lado de Ternos Alfa e Ataria na NA Esporte Fino, um mais lindo que o outro, vários tamanhos, várias cores, cores mais claras, cores mais escuras, fica ao seu critério. E tá rolando uma super promoção de 5 vale-compras de R$ 1.000 aqui na NA Esporte Fino. São 3 sorteios agora no final do ano, nessa última semana, e 2 sorteios em janeiro. Imperdível! E pra você que tá acompanhando a nossa programação aqui da TV Notícia, você vai ter desconto, é isso mesmo. O Naldo deu o recado, vem pra cá que o desconto é garantido. A NA Esporte Fino fica na Avenida do Compositor, 122, em Americana. NA Esporte Fino, a loja que veste você! A NA Esporte Fino, a loja que vem pra cá que vem pra cá que vem pra cá que vem pra cá que vem pra cá. A NA Esporte Fino, a loja que vem pra cá 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 que vem pra cá.